Olá, estamos iniciando mais uma série do programa Conversações. Esta série contará com quatro vídeos semanais tratando da experiência da implantação do orçamento por resultados no governo do Estado de São Paulo. Para esta conversa, contamos com a presença de Cassiana Montescião de Souza, coordenadora de Planejamento e Avaliação da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Acompanhe-nos nesta nova série. Eu sou Tiago Santos e estamos iniciando mais um programa Conversações. Cassiana, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, conversações para a gente falar um pouco sobre o orçamento por resultados. Eu que agradeço, Tiago. E vamos começar, acho que do início. O que é o orçamento por resultados? Bom, Tiago, o orçamento por resultados é uma metodologia para a elaboração e apoio à execução e as tarefas de monitoramento e avaliação de programas. Ele contribui para organizar ou disponibilizar alguns conceitos e algumas ferramentas que vão ajudar os gestores públicos a estruturarem os conteúdos necessários para bem conduzir as suas atividades em direção a objetivos que devem ser alcançados. E o que muda do orçamento por resultados da antiga forma de se falar e planejar o orçamento? Qual que é a principal mudança? Bom, no Brasil nós temos, enquanto estrutura normativa para desenho de programas e também para o acompanhamento orçamentário desses programas, o orçamento programa. O orçamento programa, ele é uma estrutura que já propõe que um programa de governo que esteja presente no PPA, na LDO, na LOA, que são plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, estejam estruturados, baseados em atingir um objetivo e que tenham resultados ou indicadores para mensurar o alcance desses objetivos. Basicamente, o OPR trabalha com a mesma lógica. O que então muda quando trabalhamos ou quando propomos inserir a metodologia do orçamento por resultados na construção, na modelagem, na execução dos nossos programas? Bem, o que muda é que o OPR, ele oferece o caminho a ser seguido, padronizando conceitos, padronizando lógicas e garantindo que tenhamos mais condições de alinhar não só o que desejamos, mas o que precisamos fazer para chegar lá. Então, a ideia de implantar a metodologia da OPR, do orçamento por resultados, no estado de São Paulo foi com o intuito de tentar alinhar o desenho, a modelagem de construção do orçamento com essa lógica de programas, de orçamento de programas e resultados? Isso. O nosso maior desafio é garantir que, quando estejamos fazendo o adequado planejamento da distribuição dos recursos públicos que estarão disponíveis para cada secretaria, cada departamento, cada unidade administrativa, façamos isso baseado no que queremos alcançar. E o OPR nos ajuda a propiciar esse caminho mais adequado para essa construção. Ao fim e ao cabo, o que buscamos é garantir que não haja, como podemos dizer, algum desperdício de recurso ou mais do que isso, haja um melhor direcionamento dos nossos esforços e possamos atender aquilo que, na verdade, é o cerne do estado, que é alcançar a melhoria da qualidade de vida para os cidadãos. Certo. E uma questão com relação à legislação. Houve algum tipo de conflito quando da implantação do modelo de orçamento por resultados com a legislação vigente? Teve que ser feita algum tipo de adequação? Bom, como eu te disse, nós partimos da base da estrutura do orçamento-programa. Nós não a modificamos. A estrutura do orçamento-programa propõe, então, que o instrumento de ação governamental, ele é o programa, né, ele é um instrumento por excelência para isso e também propõe e já indica alguns elementos fundamentais que devam conter essa estrutura de programa. que é objetivos claros a respeito de onde os programas vão chegar, o que eles devem alcançar, como eu vou medir esses objetivos atrelados a indicadores e o que a gente está definindo como o loco de alocação, onde os recursos vão estar armazenados e depositados e organizados, que são as ações. As ações vão estruturar lá os recursos necessários para atingir aqueles objetivos. Bom, então, o que que estamos inovando e qual... não há conflito. Esse é o primeiro passo. O grande desafio que o OPR apresenta e a grande novidade que ele apresenta é nos ajudar a bem construir, alinhar e padronizar esses esforços. O que eu digo por isso? O que eu digo sobre isso? Quando pegamos e fazemos uma leitura sobre as leis orçamentárias, muitas vezes não fica muito claro onde os órgãos querem chegar. Muitas vezes as ações, porque lá estão os recursos, ganham muito mais destaque. E aí eu fico mais preocupado se é uma despesa de pessoal, se é uma despesa para um gasto corrente. Mas por que que eu estou me preocupando com isso? A nossa busca é fortalecer esse vínculo, o que nós chamamos de causalidade. É super, é muito importante pensarmos dos recursos, sejam eles não só os financeiros, mas também os humanos, mas também os tecnológicos. Mas por que pensamos isso? Em que quantidade precisamos ter esses recursos? Dado que a nossa meta, que está muito conectada, está totalmente conectada ao nosso objetivo, está nos apontando um caminho. Então é esse o esforço que precisamos buscar. Não precisamos, não houve a necessidade de fazermos ajustes nessa legislação. Hoje, além de toda a dimensão que já é bastante, não é de hoje, do orçamento programa, que foi trazida no nosso contexto de Brasil, nós nos apoiamos também na portaria 42, na então EMOG, que hoje é o atual Ministério de Planejamento e Orçamento, que dá algumas diretrizes muito claras e nós seguimos com elas. Bom, Cassiana, é o nosso tempo agora do primeiro bloco. Acabou, mas a gente continua a nossa conversa na próxima semana. Encerramos o nosso primeiro bloco da série Orçamento por Resultados, com Cassiana Montescião de Souza e na próxima semana nós retornaremos. Até lá! Orçamento por Resultados e Orçamento por Resultados Orçamento por Resultados e Orçamento por Resultados A CIDADE NO BRASIL